E aí pessoal, bora começar lá mais um vídeo, do vídeo de hoje pessoal, vou estar mostrando uma coisa aqui pra vocês Sai pra lá Olha quem que tá aqui perturbando Já que ele vem Sai pra lá E aí Não tem nada aqui pra tu, Billy Não tem nada pra tu aqui Nada, nada É pra lá, tá querendo, querendo chamar atenção, é Conseguiu Nesse vídeo aqui pessoal, vou estar mostrando aqui, uma coisa aqui pra vocês Tá bom pessoal, aqui a gente tá no dia 11 do mês 1 de 2024 E aí pessoal, quando foi anteontem, três peão chegou aqui na fazenda, levantaram acampamento aqui na fazenda e falaram que não vão sair tão cedo Fizeram um barracão de lona ali E aí não estão querendo mais ir embora não Disseram que ia ficar aqui e não tinha quem tirasse eles agora Olha ó, já montaram acampamento aqui ó, já montaram acampamento aqui ó Arrumaram as redes acolá, já fizeram a cozinha Até o Bote tá morando no acampamento dos cabos aqui ó E eles não estão querendo ir embora tão cedo daqui ó Um dos meliante é esse aqui ó E aí cabra E aí, bom mesmo? Não quer ir embora mesmo não Nada, bom daqui a uns 200 dias No caso aqui pessoal, como vocês estão vendo aí ó Ó, areia aqui, areia ali também, tijola, culau No caso aqui pessoal, vamos estar construindo aqui uma nova sede aqui pra fazenda Xodó A princípio, íamos reformar a casinha antiga né Mas aí devido o preço ficar basicamente a mesma coisa Pra reformar e pra construir uma nova Aí, então a dona aqui da fazenda né No caso a Catarina, que é a neta do seu Vilt Optou por fazer uma nova sede ao invés de fazer uma reforma né Fazendo uma nova sede de material É um trem que dura aí muitos e muitos anos E a reforma não duraria tanto quanto uma casa nova Então, tchale aí, é o nosso construtor aí ó É o chefe dos pedreiros Quando o menino estiver vendo o vídeo lá É o construtor, mestre de obra Aí ó, é... A casinha aqui, como vocês sabem, já é bem antiguinha Tem muitos anos essa casinha aqui ó, muito mesmo Ela já estava precisando mesmo de uma guaribada No caso aqui a gente não vai derrubar essa casinha Ela vai continuar aí Vamos estar usando ela mais ou menos como um depósito E aí ó, nesse local aqui vai ser a casa nova Já derrubamos aqui esse pé de caju Aqui tinha um pé de acerola também Só que ele nem produzia basicamente Porque ele ficava sempre na sombra aí ó Aí vai ser nesse local aqui Que vamos estar construindo aí A nova sede aqui da fazenda Nessa parte aqui ó Mais ou menos na mesma reta Da outra casa aqui ó Aí o coroa né Meu sogro ele foi lá buscar o trator Vai dar uma limpada aqui Pra poder começar ó Já tem tijolo aqui Vai vir outros tijolos ainda da rua Vai vir mais areia, o material tudo Basicamente ainda vai vir Esse pé de manga aqui pessoal Ele vai sair daqui também Esse pé de manga aqui ele é muito antigo Muito antigo mesmo E aí as galhas dele Estão tudo apodrecendo Essa ponta aqui Do lado de lá tinha muita galha Que já foi apodrecendo e caindo Então ele está morrendo aí aos poucos Aí nesse caso A gente já vai aproveitar o embalo Que vai mexer pra cá E vamos estar derrubando ele também ó Essa galha aqui por exemplo Tudo seco Lá em cima está seco Ali seco Ele tem muitos anos já Esse pé de manga aqui Aí ó Quando for mais tarde um pouco Eu vou estar mostrando pra vocês Como que é a casa antiga Como que ela é lá por dentro Tudinho E aí eu vou estar mostrando aí Meio que um passo a passo aí Da construção da nova casa aí ó Agora esses dias aí vocês vão ver bastante O tijolo aqui Quem não lembra do tijolo pessoal Ele estava comigo na pescaria Uns dias pra trás aqui A gente não pegou quase nada Só um jacaré e um lambari Me levou no péssimo lugar Foi o Edivaldo moço Do canal Xingu Rural lá Não fui eu não Ele que convidou a gente Vou mostrar Vou mostrar pra vocês aqui O assentamento aqui do tijolo O acampamento do cabo aqui Eu vou reparar a bagunça assim Negócio de não reparar a bagunça Olha aí ó Colchão aqui Uma rede aqui pendurada Aí no caso aqui são três Três trabalhador aqui pessoal Tem o Charlie E tem os outros dois companheiros Que eu ainda não decorei o nome não O Charlie é porque eu já conheço ele há muito tempo Outra rede ali Outra rede aqui Ó Cabarratão com a pia aqui Moço Tá bom hein Ó Fogãozinho Tá só o luxo aqui Ficou bom demais O barracãozinho aqui O acampamento deles Que no caso ficou bem embaixo aí do Do pé de manga Já protege muito Mas ficou top Olha aí pessoal Ele tá chegando aqui agora Meu sogro com Com as vigota aí ó Porque no caso essas vigota aí Vai tá cortando elas As vigota velha aí Pra poder Pra fazer a demarcação da casa Fazer andame Fazer um monte de coisa aí com elas E aí já que ele vai pegar o trator E já vai começar a fazer aí O limpo aí no local da casa nova Olha só aqui ó Tem quatro mil tijolos Quatro mil litros Lá no galpão lá do curral Do trator Lá tem mais dois mil tijolos também Então aqui já vai pra seis mil E é porque ainda vai precisar de um pouco A casa vai ficar uma casa bem espaçosa Que no caso ela vai ter quatro quartos Três banheiros Aí vai ter a sala, a cozinha E uma área bem grande Com a garagem Olha só agora pessoal O trem tá pegando outra forma O acampamento dos meninos aqui ó Colocar outra lona aqui Eu não sei o porquê Que eles fizeram esse outro aqui do lado Talvez pra colocar material Alguma coisa assim Embaixo Bem do lado aí do deles E olha só como é que já tá a visão aqui Rapaz já mudou e foi muito Mudou os planos aí ó A gente saiu Quando voltou Aí como é que já tava Olha o limpão aqui ó O Paim deu uma limpada aqui ó Com o trator Tirou aquele Morrinho que tinha aqui Aqui tinha uma parte um pouquinho mais alta Tinha umas pedras Billy Menino Aí ó O pé de manga aqui ó Só tirou Essa gaia daqui ó Inclusive jogou acolá Olha lá Aí agora deu uma limpada boa Os pés de caju Pés de acerola Pés de cereja Que tava aqui Tirou Tinha outro pézinho de manga aí também Tirou também Aí agora já tava limpão Nesse espaço aqui É que vai ficar a casa Já tô vendo até que tem uns Pouco fincado aqui ó Não sei se é alguma demarcação Alguma coisa Mas parece que é ó Tem um ali ó Aí tem outro ali E tem outro bico lá Pé do pé de coco Aí vai ficar nesse espaço aqui ó O pai já deu uma Planinada aqui no Solo Agora aqui vai ser Começar a marcar aí Afincar Os marcos Aí pra poder cavar as valas Passar a linha Cavar as valas Pra poder fazer o desenho da casa Olha aí a casinha Como é que Como é que era a sede Como é que é na verdade ainda né Aí em breve vai tá mudando aí ó Olha aí pessoal E a obra aqui Continuou Tá pegando forma Já cavaram as valas aí Fazendo a divisão aí dos cômodos Aí agora tão Fazendo Aí agora Tão assentando aí Os primeiros tijolos aí Pra poder fazer o radier Pra começar A levantar Aliás Tá fazendo o radier né Colocando o tijolo do radier Vai fazer a viga né Pra depois começar a levantar As paredes aí ó Isso aí é o Júnior É Júnior né É esse mesmo Aí tem o Charlie que tá aqui Esse aqui ele fica só Fiscalizando Tá banhando Tô suado E tem um jubileu Com lá também Deixa eu mais de jubileu No vídeo que eu esqueci o nome O trem tá pegando forma Pessoal Tá ficando bom Mostrar mais ou menos Aqui pra vocês Aqui no caso Vai ser área Daqui Procular Aqui vai ser um quarto Aqui um banheiro Aqui outro quarto Bem aqui ó Vai ser um banheirozinho também Que vai ficar na área no caso Pra Pra visita Essas coisas assim né Quando a gente estiver mexendo Com um gado também Quiser ir no banheiro Só vem aqui Sem ter que entrar lá dentro de casa E tal Aí aqui ó Vai ser a parte da Da cozinha Aquela areazinha Tipo a areazinha da frente Que fica a mesa e tal Aí eu colar naquele quadradinho A cozinha Aí quarto Quarto banheiro Como eu tava falando O corredorzinho Aí ali um outro quarto De lá uma dispensa Banheiro E outro quarto E ali a sal Ficou mais ou menos explicado né Olha lá A quantidade de tijolo Tá acolá Aqui tinha um muncado Já tá diminuindo Bitorneira Tá acolá o tempo todo E a outra cabana Tá aqui Depois eu vou tá mostrando Pra vocês aí Como que Como que é Aqui dentro da Da casa aqui ó Essa casa aqui Que a gente tá Construindo Aqui na fazenda Ela é mais ou menos A mesma planta Dessa outra casa Com diferencial só Da acolá O que é acolá No caso não tem Aquela dispensa Banheiro E pó Lá seria a área Olha aí Pessoal Agora aqui ó Já tá começando A colocar aí As colunas A chumar As colunas E aí Mais tarde Não Se essa chuva Deixar né Que olha como é que tá o tempo E mais tarde Já vai começar A fazer as caixarias Pra encher aqui ó Pra encher aqui Pra fazer as As vigas Aqui embaixo Finalizar o radia Pra começar A levantar as paredes O trem vai ficar Uma casona boa Danada A altura Da fazenda Olha aí pessoal O trem tá Pegando forma Rapaz Já foi feito Aí o radia E agora Tá começando A levantar As paredes Aí já ó Tá Pegando forma Agora já dá Pra entender Melhor Como que vai Funcionar O movimento Aqui ó A área Zona Bem grande Bem espaçosa Daí pra cá Aí ali Dobra E aí faz um Até lá na Conzinha Muito show Viu Agora essa parte Aqui é rapidão Tá Tá finalizada Que pra subir aqui É ligeiro Só vai demorar Um pouco mais Depois que tiver No andame Olha só pessoal Já estamos aqui ó Em mais um dia E aí pessoal Vou tá mostrando Pra vocês aqui Rapaz Olha só Aquela pilha De tijolo enorme Que tinha aqui ó Aquela lá Já foi toda Pessoal Mas olha como Que tá Adiantada Já aí A construção Ainda tem Aqueles Aquela Aquela coberta Ali Aqueles cobertos São os tijolos Mais novos E aqueles ali São os Tijolos Requeimados Que é pra fazer Uma outra Fossa Aí ó Barracão Dos trabalhadores Tá aí Do Tijolos Dos outros pedreiros Dos outros construtores A área grossa A área fina Aqui estão os telhões A gente vai usar o telhão Pra tá Cobrindo Fazendo a cobertura Fazendo a cobertura Da casa Telha Pra caramba Inclusive Vamos trocar o telhado Também Da casa Lá Do Daniel Ave Maria Olha lá Bigózinho Aqui Tá com Quase o tamanho Dela grudado Nas costas Se eu tivesse Se eu tivesse Conseguido pegar Eu ia tirar Mas não consegui Vai embora Aí ó Bastante telh Como vocês podem ver E agora Vou tá Explicando Novamente Pra vocês E um pouquinho Melhor Ó Aqui ó Vai ser a frente Da casa Aqui No caso Uma área Zona grande Ali Um banheirozinho Pra as visitas Tal Quem chegar A gente chegar Do pasto Para aquele banheiro Não tem que tá entrando Dentro da casa Que naquela casa ali Por exemplo O banheiro É só um banheiro E é lá dentro Tinha um outro Mas aí ele foi Desativado Há muitos anos Atrás Aí ó Vamos Vamos entrar Aqui Dentro Da casa Aqui Vai ser Em algum lugar Aqui ó Vai ser O portãozinho Da frente Aqui Da área Aí aqui pessoal Entrando aqui Dentro da casa É mais ou menos Como a outra casa ali Aqui Vai ser A sala Aqui Vai ser A suíte Que no caso É da Da dona E do dono Aqui da fazenda No caso Do seu Viltus Souza E no caso Da Catarina Que é a Catarina Que tá tomando de conta Aqui da fazenda Agora que o seu Viltus Já Já Tá mais de idade Então É a Catarina Que tá cuidando De tudo Já fez a coluna Aqui Aqui vai ser O banheirão Aqui da Da suíte Aqui É a suíte É o quarto maior Da casa É isso Da dona Aqui da fazenda Lembrando a vocês Pessoal Essa fazenda Essa construção Ela não é nossa Como eu falei Aqui É a sala E aqui É Uma partezinha É um quadradinho Aqui Onde Pra cá Tem um quarto Pra cá Outro quarto E aqui É o banheiro O funcionário Aqui estamos passando Pelo corredor E aqui É a área Do fundo Aqui vai ficar O nosso fogão Caipia Ali Como eu falei É o banheiro Bem ali Vai ser a lavanderia Aqui A gente vai Provavelmente Colocar uma mesa Como tem lá Na outra casa E aqui E aqui vai ser A portinha Aqui da Da frente Pra entrar Aqui na área Do fundo Olha Janela aqui Janela lá Também pro quarto Janela aqui Pro quarto Do meu sogro Aqui Vai ser A cozinha Olha A cozinha Agora vai dar Uma aumentada Agora vai ser Bem maior Duas janelas E aqui vai ser Uma dispensinha Aqui pra cozinha Onde provavelmente A gente vai colocar Um frise Vai colocar um baú Pra guardar O rancho E assim por diante Colocar algumas panelas Talvez geladeira Também aí Aí aqui a gente Vai colocar o fogão Fogãozinho a gás Normal né Provavelmente Vai colocar uma Piazinha também Alguma coisa do tipo E agora Eu vou estar mostrando Pra vocês A outra casa Como eu disse Que mostraria Olha Aqui já vai dar Acesso A área Lá da frente Aqui no caso Vai ser onde vai estar Estacionando O carro Vai ser a garagem Aí aqui Vai vir aqui E vai ficar Esse espaço Aqui vai ficar Pra dar acesso Pra lá Fazendo um Em volta da casa Muito show Aí como eu falei Aqui vai ser Outro banheirinho Bem no topo Desse banheiro Aqui ainda Vamos levantar Bem mais Aqui ó Pra poder fazer Uma laje lá em cima Pra colocar Uma caixa d'água Como aquela ali De dois mil litros Vai ser Muito bom Viu pessoal Muito bom mesmo A pantera já está Ali no banheiro Aí muita gente Pensa que A fazenda Aqui é nossa Pessoal Mesmo a gente Falando aí Em alguns vídeos Mas não é A nossa terra Por exemplo Que a gente comprou Águas Claras Ela é em outra região Que fica A mais de 100 km Dessa fazenda Daqui pra lá Vai dar aí Uns 160 km Mais ou menos Dessa daqui Lá pra nossa Aí É A gente Vai ter Que construir Lá na nossa terra Só que aí Não vai ser Por agora Por enquanto As condições Não permitem Mas devagarinho A gente vai Batalhando E conseguindo Ah Eu estou entrando aqui Sem mostrar pra vocês Aqui ó Essa daqui É a entrada Da Da casa Antiga Da antiga sede Quer dizer Ainda é a atual Mas vai ser a antiga Aqui é o portãozinho Da frente Aqui é o portãozinho Que entra aqui Pra garagem Aí aqui ó No final dessa garagem Eu tenho essa dispensinha Que hoje Ela não é mais utilizada Ela tem uns Tranheira aí Uns tambor de De óleo Algumas coisas Mas a gente já não Utiliza ela Olha Essa daqui É a garagem Eu até diria Pra vocês não repararem Na bagunça Mas aqui Tá tão bagunçado Que não tem como Não tem como Não reparar Aí pra cá Aí aqui pessoal No caso Aqui São os materiais De construção Esse forno aqui É o que a gente Vai utilizar Por exemplo No fogão novo Caipira Que a gente vai fazer Essas aqui Essas aqui São as placas Os PVC Que a gente vai utilizar Pra tá forrando Aqui embaixo Tem cimento Aqui tem mais Material de construção No caso aqui tem Embaixo aqui tem Algumas cerâmicas Olha só A pia Que a gente vai estar Utilizando Aqui tem mais material Conduíte Tampa de vaso Vaso Outro tanque Ali também Vaso Vaso de novo Umas piazinhas No caso aí São acessórios básicos Ou vaso As pias Aquelas comunzinhas mesmo Não é nada diferenciado Coisa de mármore Aqueles trenzão Chique não Aqui a gente usa Pra guardar Como vocês podem ver Alguns arreios Baixeiro E aí quando a outra Casa estiver pronta Isso aqui Nada disso vai pra lá Isso aqui vai manter Que essa casa aqui No caso Ela vai tá Sendo utilizada Pra isso mesmo Pra tá Guardando Essas Essas coisas Mais velhas Aí né No caso vai ser Como um depósito Aí no caso aqui Pessoal Entrando aqui Dentro da casa Essa daqui É a nossa sala Né não minha nova Olha aí Pegada Nos comentários Aí no caso Pessoal Olha aí Tem um freezer aqui Aqui uma mesinha Ali tem um armário Zinho Tá meio escuro Aqui porque Aqui é meio escuro mesmo Não sei se eu abrisse A janelinha aqui Mas ó Sofazinho Aqui a rede Onde o meu sogro Geralmente dorme Né A tvzinho No rack É bem simples Pessoal Até muita gente Já até pediu Pra fazer um Um tour Aqui da casa Mas aí a gente Nunca havia feito Né Aí eu vou mostrar Aqui pra vocês agora Vai ficar até Meio comprido Esse vídeo No caso Vixe Tá muito escuro No caso aqui Pessoal Aqui é o quarto Como eu falei Aqui o banheiro E aqui o outro quarto Exatamente como lá Eu não vou mostrar Lá dentro pra vocês Que aí tá uma bagunça Danada Aqui é o quarto Do meu sogro E aqui o corredor Exatamente como É lá também A única diferença Basicamente É que aqui na cozinha A área agora Vai chegar ali E vai virar pra lá Esse daqui Seria um banheirinho E ele agora Vai ficar lá no canto Que é aquele lá Só que aqui Ele tá desativado E lá Agora vai ter o quarto A suíte Lá com o banheiro Que é da dona Aqui da fazenda Que aqui Não tem Aqui é o nosso Fogão caipira Lá vai ter um também Mas não vai ser Como esse aqui Vai ser um pouquinho Mais moderno Eu acredito Aqui é uma prateleira Que deixa as nossas Panelas aí E aqui É a cozinha Aí no caso Da cozinha Tem o fogão As panelas ali Naquelas prateleiras Mas aqui pessoal É bem Bem simples mesmo Não tem Não tem luxo né Mas É É muito bom Muito bom mesmo Olha lá Aqui lá é o baú Geralmente Onde a gente guarda O rancho Por exemplo Vocês vão até ver aí Bem Bem bagunçado Mas Aqui A casa pessoal Essa casa aqui Já tem Muitos anos Bem mais Tem uns 35 anos Pra mais Se eu tenho 25 Quando eu vim pra casa Já era ver Seu pai nada Nada tem o que 30 anos Que trabalha Com o seu ouvido Essa casa Tem mais de Tem uns 40 anos Pra mais Então É isso aí pessoal Como eu tava falando Não tem como Mostrar pra vocês Essa casa aqui Bem arrumadinha Quando a manhã Vem pra cá Ela dá uma caprichada Queima as tias de aranha E tudo Mas já é uma casa Que é muito Antiga Então Até por conta disso né A dona aqui da fazenda Catarina Resolveu Mexer em uma outra casa Fazer uma outra Ao invés de reformar Essa daqui Porque reformando Você vai tá arrumando Uma coisa velha Agora fazendo assim Do zero Apesar que fica um pouco mais Quer dizer Bem mais cara Mas É uma coisa nova né Que E sem falar também Que é de material né A construção Não é de Tábua Alvenaria que fala né Então Essa aí é coisa Pra Muitos e muitos Anos mesmo O telhado Dessa casinha aqui Por exemplo Já tá Bem desgastado Aí O pé Também A parte de baixo Assim na tábua Onde tá perto do chão Também Já tá Bem apodrecida Então já Não Não é uma sede Que tá de acordo Com o padrão Da fazenda Por exemplo Como vocês veem aí né Fazenda muito bonita Então Merece uma sede Adequada E essa daí Vai ser A cultura sede Aqui da fazenda Então Tô bem ansioso Pra tá mostrando Pra vocês E acredito Que vocês vão Ficar bem ansiosos Também Pra ver Ela quando Tiver pronta É E aí de vez em quando Eu vou tá gravando Um ou outro vídeo Assim Eu vou tá mostrando De pouquinho Como que tá O andamento Ou então Eu vou tá gravando De pouquinho Aqui na casa E vou mostrar Tudo já Quando tiver pronto Vai ser Bem bacana Então Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Já deixa o like E não se esqueçam De se inscrever No canal E de passar Nos canais Amanda E Fernanda Ataíde E também Fazenda Três quedas Então Valeu Tamo junto E aguardem Ansiosos Que eu também Tô ansioso Pra casona nova Valeu aus L rulers credit Têm E Têm Têm tlin Têm Têm